Já está aqui a nossa fofoqueira de plantão. Muito bom dia. Pode chamar de fofoqueira, Mari? Ah, a gente vai... Meio ofensivo, né? Até achar um nomezinho mais bonitinho, eu deixo você chamar de fofoqueira do bem. A fofoqueira do bem. Do bem. Eu achei meio ofensivo. É... Pesado? Pesado. Ai, ai, ai. Tá bom, tá bom. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos lá em relação a isso. E aí, como é que foi o final de semana de vocês? Tá maravilhoso. Prolongadíssimo, né? Exatamente, feriado. Como é que tá aí? Eu até perguntei pra Tati se ela esteve em Bonito, porque todo mundo esteve em Bonito. Todo mundo em Bonito. No Instagram também. No Instagram também. No meu Instagram as pessoas foram pra Bonito no 7 de setembro. Um mês atrás. Toto, a conta que você vai pra Bonito mesmo? Pois é. Era pra mim ter ido no começo do ano, acabou deixando. Esse final de semana aqui parece que não deu pra... Não deu muito certo. Não deu muito certo. Mas muita gente esteve lá. Teve. Tinha aquela história... Não. Não foi dessa vez. Teve até aquela história. Lembra do Noronhice? Aham. É? Então, acho que todo mundo foi Bonitice. Bonitice. Mas é um momento errado pra isso, né? É. Não tá na hora certa, né? Não é muito bom. Mas tá bom. É, pois é. Gente, vamos lá. Vamos lá. Os babados desse final de semana. Isso, manda aí. Logo com o Gustavo Lima, pode ser? Gustavo Lima! Porque eu não tô assim preparada. Assim, não caiu minha ficha ainda que eles terminaram. Terminaram ele e a Andressa. Mas, hoje, olhando as notícias, diz que ele não está muito bem mentalmente, né? Sério? Tá abalado. Tá abalado. Quer dizer que foi ela que meteu o pé na bunda. Então, dizem que terminaram pelo fato dele beber muito, dela dar aquela cortada ali, dar uma segurada nele, entendeu? Não deixar ele pescar. E isso já vem acontecendo há alguns tempos. Que a gente vê fotos maravilhosas. Eu falo por mim, né, gente, também. Que a gente vê essas fotos lindas, esses sorrisos aí maravilhosos pra quem tá nos assistindo. A gente não vê, né? Não imagina que seja assim, mas... Gustavo, desde uma das primeiras lives dele, ele deu uma exagerada na bebida e a Andressa, na live, fala pra ele parar, né? É verdade, lembrar disso, né? Então... Inclusive, essa live aí foi alvo de muitas críticas. Até o Conar entrou em jogo. É verdade, é verdade. Porque era uma live que família tava reunida assistindo. Aliás, ele tem muitos fãs infantis, né? Infantis. E aí, foi alvo de muitas críticas a começar dentro de casa. Dentro de casa. E aí, a gente... Nós que somos fãs, porque eles, aparentemente, e acredito também, passam um casal maravilhoso, perfeito, né? Certo. Entre aspas. Que muita gente só enxerga essa parte. Que a gente sabe que não é a realidade. Não sabemos os detalhes, mas sabemos que todo mundo é ser humano. E que lá deve ser outro patamar, né? Mas Mari, não teve outra? Então, ele jura que não, né? Ele jura, juradinho... Até que prove o contrário. Que não teve outra. Até que prove o contrário. Estamos aí na torcida pra que eles voltem, né? Essa coisa de fofoca, eu vou te dizer. É brincadeira. Era a mesma coisa de Luiz e o Whindersson. Eu me apaixonei pelo casal e... Acabou. Me apaixonei por... Eu não me apaixono mais. Certo? Então, estamos aí. Tem que se apaixonar só pelo maridão. Sim, só pelo Jailton e faz tudo certo. Isso, muito bem. Acreditar só nesse casal. Porque o resto... É, esse você tem o controle, né? Mas Mari, só pra gente finalizar esse assunto... As pessoas nas redes sociais, elas são o que elas querem ser, né? Exatamente. Não o que de fato elas são. É verdade. E isso em tudo, geral, né? Tipo, desde pessoas normais, igual nós, até os famosos. Quem vê face, não vê coração. Exatamente. Quem vê status, não vê coração. É verdade. Pois é. Próxima. Vamos para a próxima. O Whindersson, gente, de novo, né? O Whindersson e Carlinhos Maia na treta, na treta de sempre. Eles voltaram à amizade? Não, não. Eis que no site de fofocas, saiu que o Whindersson voltou a seguir o Carlinhos Maia no Instagram. Mas o Whindersson declara que não sabe se a empresa, quem da empresa dele, né? Do pessoal que trabalha com ele, que entrou no Instagram e voltou a seguir Carlinhos Maia. Mas ele não voltou a seguir ninguém. E deixou assim, ó. Claro, não voltei a seguir ninguém. Vem cá, isso é daquela briga feia, negócio do casamento ainda, de padrinho, não padrinho. Exatamente, Carlinhos chamou ele para ser padrinho, faz um tempinho já, né? Carlinhos chamou ele para ser padrinho e ele estava num período da sua vida que ele estava em depressão, né? Só que Carlinhos não aceitou, não acreditou, achou que ele não quis mesmo ser padrinho dele, porque não quis. E jogou isso na rede social. Vocês sabem que rede social é bom até um certo ponto, né? E daí aumentou a coisa, né? E daí aumentou, e daí fala uma, um fala uma coisa, outro fala outra. Só que ele realmente estava num período, assim, bem crítico. Ele tinha até dado uma sumida das redes sociais, né? Isso. Tinha dado uma sumida dos stories, as pessoas ficavam mandando mensagem. Os vídeos do Whindersson também no YouTube, no canal do YouTube. E aí, Carlinhos achou, falou, não, não é possível. É, não deve estar querendo mesmo. É muita mágoa, né? É muita mágoa. O que é isso, né? E é por rancor. Muito rancor, né? Ô, louco. Águas passadas, vira página, né? Fica ali remoendo. E são amigos, né? Eu acho que é uma amizade, assim, como eles mostram. São do mesmo ramo de atividade, né? Do humor e tal. Eles mostram uma amizade que eu acho que isso não seria. Cabia, lógico, ao Carlinhos entender o período da... Sim, o momento dele, né? O momento dele, né? De saúde. E cabia também ao Whindersson entender que Carlinhos gostava muito dele pra chamar de... Para ser padrinho de casamento, né? Mas vamos ver aí quais serão os capítulos da próxima novela. Vamos acompanhar. Maravilha. Quem mais temos aí? Gente, Fábio Assunção. Ô! Fábio Assunção em Maldivas, tá em Lula de Mel. O quê? É. Uau. E semana passada a gente falou dele, né, Totó? É verdade. Falamos do Fábio Assunção na semana passada. Tá rendendo. Eu achei... Eu não fiquei com inveja da barriga tanquinho dele. Não. Que ele tem cheio de gominho, eu tenho um gomo só. Então... É mais fácil, né? É muito mais fácil. Cuidar só de um do que de tanto. Eu também acho. É muito mais legal. Pois é. Ele tá nas Maldivas, em Lula de Mel, com a sua atual esposa. É... Teve algum... Alguns boatos que ele deu uma paradinha assim, porque acho que ele perdeu a ex-sogra dele. Nossa! Que é a vó de uma das filhas... De uma das... Não sei. Acho que uma das filhas dele. Uma filha dele, ela é a vó e ele perdeu. Então, em Maldivas, ele fez um depoimento, uma declaração falando que sente muito a perda e que tá lá pro que der e vier. E tá? Ele já estava em Maldivas? Já estava em Maldivas. Puxa vida! Já estava em Maldivas. Bom, mas ele... Isso é um exemplo de... Gente, não é? Superação, de mostrar... A volta por cima. Exato. Sofreu tanto, né? Sofreu tanto, assim, na vida ali, como em memes, altos memes na internet dele. Verdade. Então, é muito bom ver ele assim. E agora eu quero ver, colocar o modo Fábio Assunção e fazer desse jeito aí, né? Eu quero ver esse modo Fábio Assunção eu gostaria. Eu quero ver, eu quero ver isso. Esse modo Fábio Assunção eu gostaria de viver. Lá em Maldivas, com o corpo intrincado. Exatamente. Esse modo, top. Top.